Oi, lindona! Tudo bom? Eu tô ótima, e você? Eu tô ótima, eu vi que você mudou o cenário aí, não é aquela mandala. Mas é colorida, né? É linda, é um quadro, né? É uma tapeçaria que é uma queridíssima pessoa, mãe de uma super amiga minha, que eu não sei se vai estar aí na live, a Pathy, foi a Emília que me fez. A Emília agora virou anjinha. Nossa, muito linda! Linda, né? Uma tapeçaria que eu amo, né? Você já viu? Porque quando eu sentei aqui, eu falei Ah, eu tô com uma roupa colorida, deixa eu tirar essa blusa. Eu tava tão colorida. Ninguém nem vai ver, né? O trabalho da Emília, que é lindíssimo. Minha casa é toda assim, muito colorida. Um monte de gente chegando aí, né? Eu tô bem. Hoje foi corrido, menina. Eu tive que ir em Goiânia bate e volta, eu e o Jacques. Então, assim, a gente saiu daqui uma da tarde e foi lá e voltou rapidinho, mas deu tempo de chegar. Oi? É pertinho assim? São 200 quilômetros, pra ir e 200 pra voltar. Tá. Deu 400. Ave Maria, hein? Olha, deixa eu só falar aqui, ô pessoal, tudo bom? Vocês que estão aí. Essa live vai ser riquíssima aí de relacionamento com a mãe. Se você conhece alguém, tem alguém que você ama muito e quer que saiba desse conhecimento, te convida. Aperta aqui, ó, nessa setinha e convida pra vir participar dessa live e a Rafa hum... Né, Rafa? E a Maria? A gente arrasa. Adoro. A gente arrasa. E esse tema mãe é muito bom, né? Tanto pra gente se ver enquanto mãe, como pra gente olhar pra nossa própria mamãe, né? Tanto pra quem já tá do lado de lá, como pra quem tá do lado de cá, né? Como mãe. É, e quem também quer ser, né? Quem ainda pretende ser mãe é maravilhoso. E os homens, pra entenderem as mães, enfim? Mas os homens, vamos começar já falando, os homens nascem da mamãe, não é? Exato, né? Exato. Aí, às vezes, eles elevem uma mulher igual a mamãe, né? Pois é. A gente tava falando ainda... É, a gente tava falando ainda isso, ainda há pouco aqui, né? Falando assim... A gente tava comentando de uma pessoa, que a gente não vai falar aqui, falando, não, mas ele casou com a mãe dele, né? Eu falei, lembrei de você. Olha, mas a pessoa casou com a mãe. Pois é, né? Depois dá uns reverteros. Dá um ar. Claro que a gente fala que são processos e processos, né? Então, a gente fala que tem uma semelhança, né? Porque pro homem, a mulher que ele primeiramente conhece é a mãe, positiva ou negativa, mas até... Ou você casa com alguém que se assemelha a alguém que você não corre risco, ou alguém muito oposta, que a relação não foi positiva, né? Olha aqui. Oi, Rafa! Tudo bom, querido? Meu super-ogro! Alguém falou que tem uma mãe aí, todas nós temos, eu não sei se alguém tem mãe negativa. Você tem, Jacques, ou casou com a mãe? Você casou com a mãe? Ela tá perguntando se você tem uma mãe negativa, que é diferente, né? Que é o diferente, né, Rafa? Ou se você casou com a sua mãe? Eu acho que eu não casei, não. Eu vou descobrir, daqui a pouco, tá? Vai lá e entra na live. Eu vou assistir vocês lá no quarto, tá bom? Tá bom. Beijo, tchau, tchau. Tchau, beijão, viu, Jacques? Tô curioso agora. É um tema muito polêmico, né? A gente fala que é um tema polêmico, mas rico, né? Porque todos nós, a Edna, né? Tá chegando aí uma galera, e ela já é mamãe, né? Tô vendo a Edna aí. Seja bem-vinda, Edna. É um tema polêmico, porque não dá pra gente fugir muito, né? Todos nós nascemos de uma mãe. E aí tem muitas histórias sobre esse feminino. Quem é esse feminino? Eu até hoje escrevi lá pra alguém. Vamos lá ver a live. A mãe é bruxa, ela é rainha. Rainha, quem é ela, afinal? Ô, Rafa, uma provocação aqui. Na verdade, é uma dúvida minha, né? Que eu acho que ao longo da live a gente vai falando. Estão falando, oi, Rafa, se dá? É. Sabe o que eu fico me... Sabe o que eu fico me perguntando? Porque com os atendimentos que a gente faz e tudo, quase tudo, e a gente vê no trabalho com as constelações, você deve ver muito aí no seu, que quase todo mundo tem um problema com a mãe. Tem alguma coisa lá com a mãe. Por quê? Por quê? É essa a pergunta. Se não quer calar. Primeiro, a Alice, minha amiga, e a Ana também. Ora, a gente fala assim, a mãe, né? Essa figura feminina, arquetipicamente falando, é um arquétipo. Você falar em mãe, todo mundo sabe que é uma mãe, né? Ela é a primeira, vamos dizer, pessoa que te dá a vida, né? Na junção com o pai, mas é a pessoa que a gente mais conhece, porque a gente vem das entranhas. Então, é algo muito profundo, né? Lá atrás, os remotos, né? De Freud, ele começa, né? Ele foi um cara maravilhoso, assim, que se interessou por aquilo que estava além da doença física, né? Eu sou junguiana, e cito Freud como meu mestre maior, também grande, de dentro da psicologia, ele começa a olhar que as pessoas traziam problemas da infância. E é sempre na primeira infância, do zero ao sete, porque todo mundo convive com a mãe. A grande maioria. Se não é mãe, é alguém que vai representar essa mãe, né? Tem os pães, e mesmo assim não substitui, né? Então, Freud começa a descortinar, ele vai falar de questões de oralidade, complexos de boca, né? De no tecido amamentado, acarinhado, cuidado, porque o primeiro desejo do ser humano é ser olhado. Então, a gente fala que aquele primeiro olhar da mãe para o bebê é algo assim que é quase uma sina, né? Porque ali já tem uma conexão, é a primeira conexão humana que o bebê tem. E a gente tem inúmeras pesquisas de crianças que ficaram na incubadeira, crianças que saem da barriga, mas conhecem a voz da mãe. Então, é um... E fala que é um personagem, né? É muito forte. E lá atrás, inclusive, numa fase, as pessoas diziam assim que... Ah, tudo é problema da... Que Freud disse que tudo era problema da mãe. Ele não disse. Eu já vou logo para a defesa. Ele não disse não. Ele só disse que a gente tinha que olhar para os traumas atuais, para aquela primeira infância. O que que aconteceu? Naquela primeira infância? O rompimento com a mãe, com o pai, guerra, então. As mulheres ficavam muito sozinhas, elas tinham que dar conta, né? As crianças e tal. Ele não fala isso. Ele fala assim de conflitos que aquela mulher viveu. Olha que lindo isso. Aquela mulher, aquela mãe viveu. Primeiro porque o primeiro filho, então, eu falo que é um projeto dos mais difíceis, né? Você vai tomando consciência que você tem uma pessoa dentro de você. Olha, você tem que coisa mais sagrada, divina. A gente tem alguém dentro da gente. Eu falo que é a única incorporação que a gente pode dizer é a maternidade, né? Então, você se dá conta que você tem alguém dentro que você está gestando. Aí, tudo preparado. Vou começar puxando esse fio, né? E aí, aquela criança nasce e ela não é nada daquilo, daqueles nove meses de delírios que a gente vive, né? Você prepara tudo, todo mundo cuida de tudo e você tem uma ideia. Então, essa mãe, ela também imagina, ela tem um imaginário gigante de que aquela criança é o filho dela. Mas quem é essa criança que chega necessitada de tudo? E são as depressões, poeperais, que acometem as mulheres, elas se escondem disso como, de repente, surge um ser estranho que vem de você. Você não sabe nada. Você não sabe nada de choro, de nada, de nada. Mas você, culturalmente, socialmente, você tem que ser a melhor. Então, a gente vira a mãe idealizada. Nós também, a gente vai falar da mãe real e da mãe idealizada. A gente também idealiza ser perfeita, em primeiro lugar. Aí, a gente tem uma cobrança social, cultural. A gente tem uma cobrança da mãe, da avó, da bisavó, né? Muito diferente das tribos, onde as mulheres são acolhidas por todas as mulheres, né? E aqui, a gente se finge de forte, né? Nos ocidentais, para dar conta. Só que aquela mãe que acabou de ter o primeiro redento dela, ela é mulher. Às vezes, menina, né? Quando a gente fala que é da gravidez muito jovem, completamente perdida. E aí, você vai buscando o apoio do masculino e é muito difícil, porque muitas vezes você faz a mãe solo, né? Que a gente aprendeu esses dias com a Aline, né? Com a minha sobrinha querida que não é mãe solteira, é mãe solo. É mãe solo. Sim. Aonde você vai pegar quem é que te dá estrutura. E a mãe boa é aquela que tem que dá a mamãe feita, né? Muito feito. Ela tem que ser carinhosa, maravilhosa. Ela tem que ser a mulher maravilha, né? Ela é a mulher maravilha. Então, nós crescemos com essa idealização de mamãe maravilha. E aí, tudo, a gente volta para a mãe porque é a força que a gente conhece primária. Então, por que que mãe é culpada de tudo e tudo que é romance, as madrastas, né? Que a mãe, a mãe máquina, os contos falam. Porque a mãe não pode ter nenhum sentimento negativo. Ela não pode ser horrorosa, maldita, briguenta. Ela tem que ser efeita. Então, a gente fala que há uma cobrança muito de fora e dentro daquela mulher. Então, quando vem o primeiro filho, ela deixou de ser mulher. Ela virou mãe. Ela virou mãe. Para o bebê, ela é teta, cheiro de leite, folo e tal, né? Mas para a sociedade... Ai, gofo. Cheiro de gofo. Ai, meu Deus. E aí, ela está assim, sentindo horrorosa, com cheiro de tudo, aquele bebê que fede, com aquele monte de dificuldade, mas ela não pode ser triste. Ela não pode tristecer, ela não pode dizer que está difícil, que ele... Ah, ela tem que pôr a criança no outro quarto e deixar a criança perrando porque o pediatra falou que tem que ser desse jeito, porque a mãe que não faz isso, ela é a maravilhosa, ela é a pior, né? A maravilhosa, aquela que fica se matando. E cadê toda a nossa expectativa sobre aquela criança? E o mundo? Então, quando a gente vai falar... Não vamos falar só da maternidade, mas e essa mulher no mundo que é mãe? Mãe dos filhos, mãe da sociedade, mãe de todos, espera-se sempre dentro do feminino que a gente seja conselhadora, que a gente seja perfeita, que a gente faça tudo certo, tanto que eu brinco muito que eu falo, vai lá na porta do presídio, quer saber o que é vigoridade de mãe? Vai na porta da PBEM, do presídio, conta lá quantas mães tem e quantos pais tem. Tem muita mãe. A gente tem que ser vigorosa para aguentar ser mãe do estuprador, do bandido, mas ser mãe é algo maior do que a gente. Só esse amor incondicional, ele tem um preço gigante. A gente é sempre julgada, o feminino é muito julgado, então a mulher perdeu um pouco desse sentido. Eu estava lendo uns trabalhos e até para todas nós aprendermos e no século XVII, em 1700 e cacetada, as mulheres não amamentavam as crianças. As homens. Ah, sim, sim, verdade. Mamãe nem chegava, o bebê vinha lá, falava um oi, um tchau e pronto. Era a cultura da época. Aí teve um cara... Ô, Rafa, ô, Rafa, só para você, você está falando de 1700, né? Eu, quando eu nasci no interior do Ceará, quando a minha mãe me pariu, eu fui mamar em primeiro lugar numa ama de leite, porque a minha mãe precisava descansar. Era assim que falava. Então, era escolhida uma mulher... A cultura, era escolhida... Era escolhida uma mulher que estava amamentando, que tivesse... Uma mulher de família e tal, essas coisas lá. Tinha que ter todo um... Não podia ser como eu falava, não. Não, não podia. Estava falando uma coisa da cultura regional, né? Da cultura. Sim, sim, sim. Então, lá atrás era muito natural. Daí, um cara lá, russou, achou absurdo e dali começa... Já existia um machismo muito disfarçado, aí ele fala, não, a partir de agora, toda mulher é que vai dar a teta. Aí nós viramos mãe de peito. Da teta aí, a gente só é maravilhosa se a gente dá mamar. Veio de lá. Tá? Olha! Claro, as amas só iam levar coco, mas a mulher, mais ou menos, né? Tinha que ensinar a dama lá. A mãe passou desde lá com essa coisa, ela tem que ter leite, ela tem que ter isso. Então, ela tem que deixar qualquer medo e virar a mulher maravilha. E eu vejo quantas frustrações de mulheres que não conseguem. Minha sobrinha tá passando por isso agora, não tem leite o suficiente pra amamentar a nenê e muito frustrada porque tem que dar o complemento. Eu falei, minha filha, dê o negócio pra essa menina. Sim, mas a gente tem uma cobrança. E daí, por que a gente tá falando dessa maternagem, dessa maternidade? Porque é isso que vai conduzir a gente no mundo. Essa maternagem. se você não é mãe, você não sabe de tudo, você não sabe nada. Cadê aquela mulher? Ela não é mãe, mas ela é pessoa, ela continua sendo feminino. Então, quase como se fosse vergonhoso não ser mãe. Existem todas as aberrações. Tem a mãe violenta, que sofre violência, depois a gente vai caminhar um pouco por aí, mas é uma pessoa que tá lá. Então, surgiram tantos tratamentos, tanta coisa, tanta violência com o feminino, porque você vai gestar de alguma forma. A gente fala assim, que tem as nossas escolhas, as nossas expectativas, tem a ciência aí avançando, mas tem uma cobrança violenta sobre aquilo que você vai ser na vida. Mãe. Você já ouviu isso, as pessoas são preconceituosas. Ah, você não é mãe? Ah, você não tem filho, então você não tem... É quase que a gente é repartido entre pretos e brancos, mãe e não mãe. Né? É verdade. por conta de toda essa trajetória que é antiga, nós estamos falando só do Brasil, nós também, mulheres, criamos uma mãe idealizada. Estereotipamos, A gente fala que é um estereótipo distorcido da melhor mãe, né? A mãe estereotipada é a mãe que mora dentro de mim também. Aquela mulher com um monte de defeitos é a minha contraparte, assim, eu vim dela. E a gente vai caminhando pelas constelações, pela visão sistêmica, né? São Jung, né? Que todo mundo aqui sabe que eu sou apaixonada, né? Ele passaram horas, né? A Cesário virou uma culpa, a Vanessa também, né? Linda, falando do bebê dela, do biotinho dela. Mãe tem que saber de tudo, né, Vanessa? Mãe tem que saber se o filho chora, se o filho não falou ainda, aí dá um monte de diagnóstico, como deu pro filhinho dela, e aquela loucura, né? Então, a gente fala assim, que tem um movimento que é da maternagem, mas aquela mulher é mulher. A mãe é mulher, né? Então, Jung fala assim, para nos tornarmos mulheres, escrevam aí quem quiser, depois a gente explica, precisamos deixar a mãe, romper com a mãe. Homens e mulheres. A gente tá falando aí do feminino, mas hoje a gente vai falar de filhos. Filhos são homens e mulheres. Todo homem precisa romper com a mãe para desposar uma mulher. Se não ele desposa a mãe, tá? Isso é forte, hein? Ele sai de casa, mas continua mamando na teta da mamãe. E toda mulher precisa romper com essa mãe também para ir embora. Né? Para poder vir a mãe, para poder, né? Então, a gente vê também um movimento assim, só a avó que sabe de tudo. A mãe não sabe nada. A filha que virou mãe, né? E tem um movimento assim, ah, você só vira, você só deixa de ser filha quando você vira mãe. Tem um caminho, pode ser que seja isso. E quando a gente é apedrejada porque você vira mãe, você não é igual a sua mãe. Se você não teve mãe ou não teve uma boa referência, ou aquela mãe não tá disponível pra te ajudar, você vai ter que se virar. Né? Porque a gente leva essa grande referência de homens e mulheres dentro de nós, né? A gente vai encontrar os homens meninos e as mulheres meninas que também não querem desgarrar da mãe, né? Porque é, a gente fala que é um arquétipo, que a gente fala uma forma, uma força agigantada. O que foi acontecendo, um cachorrinho aí, o que foi acontecendo, foi isso. Eu tenho dúvida. A gente ficou muito nesse lugar de ter que cuidar de todo mundo. Quem é que cuida da mãe? Interessante, né? Esses questionamentos. Sim. E aí, pra falar pras pessoas, a gente dentro do conto do Patinho Fer, né, Maria, que você fez pra gente, tal, é um conto que aborda muito essa criança ferida pela mãe. Porque mãe desgraçada é aquela que pôs o Patinho Fer pra rua e mandou ele embora. Né? Sim. E, claro, ali é uma metáfora, mas a gente fala que a nossa mãe, ou as mães do mundo, elas são pessoas, são mulheres. Então, lá no Patinho Feio, com a Clarissa Crícola, né, do Mulheres que Torrem com os Outros, a gente penetra muito nesse movimento que mãe é aquela, né? Parece, eu sempre gosto dessa forma, eu acho que é um movimento que a gente começa a olhar pra mãe com muita humanidade. Como uma pessoa real, né? E não imaginava. Né? Aquele conto lindo que faz a gente repensar que lugar é esse, né? Então, a gente fala que traz uns movimentos assim, existe a Crícola, ela descreve alguns, mas ela fala que ela tá falando do complexo também materno que Jung fala, né? Por que eu tenho que romper com a minha mãe pra eu virar mulher e ir pro mundo? E quando a gente fala de rompimento, da galera toda aí, não é? Briga, discussão, porque se não, se eu brigar a discutir ou ficar julgando a mãe, não saio nunca, né? Vou ficar presa lá, né? E a gente fala assim, nós podemos olhar pra mãe no polo positivo e no polo negativo. Toda mãe pode ser bruxa ou rainha. Porque a gente é mulher. E eu acho que tem momentos onde a gente é rainha, onde a gente é bruxa, onde a gente... Né? E faz parte. Tem autores, né? Tem Hillman, tem Neumann, que eu coloquei até o texto dele aí no nosso flyer. Sim. Neumann fala muito dessa mãe terrível. O Willicott falava, né? Que é um dos caras aí que mais compreenderam sobre as crianças. Ele dizia assim, que a mãe tem que se frustrar. Ele tem uma frase que ele fala assim, a mãe tem que ser suficientemente boa. Só. Não perfeito. E que a boa mãe é aquela que frustra. Porque a mãe que vai por limite não pode. Não pode. Isso é o Willicott. Aí Neumann fala assim, se a mãe disser um não, ela vira a bruxa. A criança constrói o imaginário dela a bruxa malvada. Ela é a bruxa se ela não fizer aquilo que a criança quer. O jeito que a criança quer é da forma que a criança quer. Já imaginou se a gente fosse fazer igual os filhos querem? O que eles iam se tornar, né? E depois, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por contos, eu denuncio mesmo, né? Nos contos, aquelas madraças dolorosas são as mães, tá? Pra todo mundo aí saindo dessa coisa do imaginário e pra realidade. Um monte daquelas mães dos contos são, das madraças, são a mãe. É a mãe. E não gosta que tá com brava, que tá com raiva. Primeiro que nós, mulheres, somos feitas de hormônios, né? A mulherada que tá aí sabe disso. Nós somos pessoas. E aí, por que que aí a gente idealiza, hein, Maria Mãe? Por que será? Alguém aí sabe contar pra gente? Ele, ah, minha aluna da arteterapia, gracinha. Pois é, é isso, é essa a pergunta, né, que eu, que eu comecei aí. Por que que a gente tem essa cobrança toda com a mãe? É, por que que a gente quer que ela seja perfeita e uma falha da mãe é tão, é tão importante, tão impactante na nossa vida? Maria Leia aí, ó, tem uma pessoa que escreveu. Hoje, depois de criar meus filhos e me deparar com eles fazendo esse rompimento, posso ver minha mãe como ela é real. E que mãe maravilhosa eu tive, que mãe fofa também me tornei. Uau! Ah, a Silvânia, essa Silvânia é uma amiga querida. Ela é uma... Ontem ela me passou. Porque é isso mesmo, é desconstruir essa mãe perfeita. Aí a mãe só vira imperfeita quando ela tá velhinha que a gente tem que dar comidinha e os filhos ficam bravos, quer bater na mãe. Tantas histórias, né? Esses dias eu recebi um vídeo aí do maluco. Filha batendo na mãe, o rapaz foi filmando, ela batia, batia, chamava ela de desgraçada, queria dar putz, ela que é muito, né? Então, aí por que que a gente tem essa mãe idealizada pra responder pra todas nós? Porque mamãe é sagrada, é santa. Eu tenho uma mamãe que chama Luzia, a gente fala que ela é a Santa Luzia. Quem tá aí conhece a minha mãe, ela já tem o nome de santa. Santa nada, pernambucana, porra, eita, quando ela queria brigar com meu pai, ela tirava a parte da louca de dentro dela e nada de santa. Minha mãe também. Pernambucana arretada. Então, por que a gente idealiza? Porque mãe é sagrado, mãe é divino. E tem várias coisas que a gente vai pensar da igreja, né? Esses dias, a minha filhotinha que mora lá na Itália, faz o artesanato, crochê, ela começou a fazer umas santinhas, e aí ela foi ler a história. A gente nem é tão religioso, mas ela se apaixonou pelas histórias. Eu fui ler com ela a história de Santa Terezinha, que eu acho lindo, porque é uma pessoa, né? Eles viram santa. Tão bonita e uma história linda. E de tantas outras mulheres que foram santificadas, e ninguém contou o quanto elas foram maltratadas, o quanto elas tiveram que abrir mão de tudo para virar salda santa, né? A Madre Tereza de Palcutá, né? E acabou com a vida dela para cuidar do povo. Nós temos um materno muito grande. Todos nós. Então, a gente fala que a mamãe é aquela que acolhe. Por isso que a gente acolhe o filho, ou a gente acolhe o filho de alguém, ou a gente adota o filho de alguém. e nós temos um ventre muito forte. E nós carregamos o sagrado sim. Porque, se a gente for pensar, o que é você ter um filho dentro da sua barriga? Ou você ter um amor agigantado para cuidar de uma outra criança, para adotar, ou para cuidar de um sobrinho, para cuidar de alguém da família. Isso é algo sagrado, muito grande, que é muito respeitado nas tribos, como sagrado verdadeiro. não esse santificado idealizado que a gente aprendeu. Porque a gente sabe, porque a mulher é da tribo, porque ela não é brava, ou descontrolada, ou ela é cheia dos humores, porque é feminino. Né? Então, não sei se está passando para você alguma pergunta, se pode me interromper. Eu estou vendo aqui, quando me batia, a Silvana está falando, quando ela me batia, eu chamava ela de diabo, depois sentia a culpa. Sim, demônio, a mãe é bruxa, eu falo, bruxa ou rainha. Só que, todo mundo resolveu santificar, porque a gente aprendeu, inclusive, na religião, que isso é pecado, e que a mãe é sagrada. Não, a mãe é... A gente aprende em Beth, Jung, né? A mãe é um ser comum. Olha que a pergunta... Muita é uma mulher, né? A nossa professora de constelação, ela diz assim, que a mãe é um ET que habita a mulher. A gente precisa separar. Adorei. É, a Wilma, ela é sensacional. Ela fala, olha, a mãe é um ET que habita a mulher. A mulher é uma pessoa comum, né? A Mel fala assim, porque é tão difícil conseguir a aceitação da mãe. A pessoa está perguntando isso? É, a Mel. Mel, a Mel Moni. É, a Mel Moni, ela é bastante minha. Por que, Mel? Por que quando a gente não aceita a mãe, porque estamos idealizando essa mãe santa, perfeita, que não tem defeitos. A Mel já aprendeu um pouco isso. Quando a gente não aceita a mãe, a gente olha para trás da mãe. Quem é a mãe da mãe? E quem é a mãe da mãe da mãe? Então, muitos comportamentos que as nossas mães têm, que nós temos também, vem também das histórias dramáticas e trágicas que vivemos. A Mel sabe porque eu estou falando em todas as nossas... Vivemos muitas histórias. A nossa mãe é uma pessoa comum que viveu um monte de tragédia, um monte de dificuldade, um monte de problema. Então, quando a gente não aceita a mãe, é porque a gente ainda está pondo a mãe na prateleira da santa, no altar, no cúlpito. Eu acho que sim. Sabe o que a minha mãe fazia quando ela... Minha mãe era muito nervosa, ela era muito forte. E assim, meu pai não era nenhum santo. A aprontava, e tinha outras mulheres. E a minha mãe, quando era nove meninos, você imagina. Então, quando os meninos começavam a tentar ela ali, no pé do fogão, que a gente morava lá na roça, ela pegava a colher de pau, que era uma colher de pau feita de mulungu, que não era um pau muito duro, né? E tudo na cabeça dos meninos que a colher de pau rachava. Olha, minha mãe, minha mãe, todo mundo conhece, ela acha que ela é uma flor, mas quando você fala, ela acha que está velhinha, com 85, ela fala, imagina que eu fazia isso. Ela falava assim, eu te pus no mundo, eu te mato no ninho. Como a minha irmã, pernambucana, ela pegava... Porque a minha irmã plantava todas, ela derrubava, pisava no pescoço, mas num estado de extrema loucura mesmo. Falava assim, fui eu que te pus no mundo, eu te mato no ninho. Brava assim, você tinha que apartar, porque a bicha ficava doida. Fora isso, eu sou uma mulher comum, não que a gente está fazendo apologia à agressividade, não é isso. A gente precisa olhar para a mãe com os defeitos, com as qualidades e com as histórias que ela viveu. essa mulher... Ó, eu queria falar um pouco até desse movimento que a gente está tendo, as mães e quem não é mãe, da pandemia, né? O que que as mulheres viraram professora num tempo que elas nem foram treinadas para isso, que elas estão home office em casa, com um monte de criança confinada, nos apartamentos, que não pode estar em nenhum lugar ou nas casas, e ela tem que lavar, passar, cozinhar, porque as nossas ajudantes não estão podendo vir, e aí eu venho ouvindo, eu te ajudo não, não é que é homem, tem que ajudar é parceria é quase como um pedido ai, por favor, meu marido não me ajuda ou meu parceiro tá ouvindo aí, Jacques? é divisão, não é assim ai, eu te ajudo, não é te ajuda não você divide tarefa, que é pai e mãe, o filho é teu também, mas isso falando do seu marido meu é bem treinado já, graças a Deus ele faz isso é uma questão de mulheres, ele fala que até a cachorra manda nele olha que a Silvana meu marido é um fofo, ele ajuda pra caramba, porque ele meu marido é um filho criado com uma mãe sem marido, né, no primeiro tempo e ele tinha que fazer tudo ele falou, eu tinha que lavar, passar, cozinhar porque minha mãe costurava e eu tinha que fazer ele ficou com o marido, aí foi um treinado pela minha salva deu sorte, deu sorte a gente fala assim, então não é que o homem tem ai, eu te ajudo não, é pra dividir porém, agora eu vou também tirar a culpa dos homens as mulheres não deixam por quê? porque elas estão nessa coisa da perfeição de que mãe não pode mãe é esposa é mulher olha quantos papéis a gente desempenha olha as pessoas, hein? tem a persona da mãe o arquétipo feminino existe o arquétipo feminino o arquétipo só da mãe da grande mãe da boa mãe da mãe boa da mãe má da mãe horrorosa são várias pessoas que a gente vai assumindo, né? então a mãe fala assim olha, nem leva o meu menino pra sua casa porque ele é uma peste aí a vizinha a amiga, ela leva, né? quando esse menino volta fala assim nossa, mas ele é um amor você que é louca você mora lá na casa? você mora lá na casa? e outra coisa que as mulheres fazem ah, não pede nada pro marido ele tem que entender não, a psique masculina não entende não a gente já falou dos homens eles funcionam com uma caixinha a gente é que tem que eu falo pras minhas pacientes pras minhas amigas tem que treinar o marido para ele entender que ele é o pai ele não é o teu ajudante ele é teu pai aí ele fez do jeito torto o Rafa eu tinha que ir lá lavando o louço e o Jacques pôr no ar, né? aniversário, eu acho do negócio do teu livro ele pôr no ar eu só fiquei olhando ele lá lavando a louça ele pôr no ar o vinho e tal de vez em quando você troca ele que lava a louça você tem que pôr o vinho? sim no domingo ele tem que fazer o meu café da manhã e eu fico deitada esperando, né? aí assim todo domingo eu tenho que lembrar a cotovelada ele diz você me deu uma cotovelada hoje aí eu amor, hoje é o meu café você vai lá eu tenho que lembrar eu falo que aqui o marido é bem adestrado o meu também não tem nada porém a gente fala assim não, o meu precisa melhorar um bocado não precisa da tarefa de casa ó, por que que acontece isso com o nosso feminino? quando na casa tem meninas e meninos os filhos a mãe só pede pra menina é exato a gente foi criada na roça, né? era bem dividido isso mas o que minha irmã não pode fazer? você que é mulher é olha aqui a Silvana sabe quando você bebe água? ela fala assim menina não é que tô tendo de desconstruir essa ideia dos meus filhos sou só eu mesma Silvana e o que você tem menino? sua mamãe mora em mim e é o que você tem não, não entendi é o que você tem mesmo alguma coisa assim fala pra ela escrever novamente tudo bem então, a gente tem que desconstruir esse lugar de perfeição essa é a nossa live de hoje vamos olhar para a nossa mãe real aí a Mel fala, né? que ela fez aquela pergunta eu quis dizer sobre a mãe aceitar as atitudes do filho não o contrário eu aceito minha mãe mas minha mãe não me aceita ou algo assim porque minha mãe tem essa dificuldade é por causa da mãe da minha mãe? sim, sim é a sequência de perguntas dela e é bem legal isso que a Mel pergunta porque assim da mesma forma muito bom beleza da mesma forma que nós idealizamos a mãe a sociedade a mãe também idealiza o filho e o filho tem que ser perfeito na caixinha bonitinho porque senão alguém vai me matar vai me criticar e nós, filhos ficamos misturados nas desgraceiras dos nossos pais e dos pais deles e tudo mais então tem uma cobrança muito grande que seu filho seja certo perfeito faça tudo do jeito e a sociedade diz tem as projeções que as mães fazem sobre tudo aquilo que elas vão realizar elas projetam nos filhos nossa como isso é verdade projeta as desgraceiras a vida foi ruim e tal e fica tentando transformar o filho em algo que ele não é ter um script já dentro da cabeça das mães do que é o correto do que é o certo do que é o justo tudo aquilo que ela viveu ela quer criar uma perfeição no filho então é uma dificuldade de olhar pro filho real e às vezes as frustrações as frustrações pessoais ela transfere isso pros filhos então é legal isso que a Mel falou porque assim essa é a mamãe real real e não adianta bater de frente eu filho idealizado preciso olhar ver o lugar pra minha mãe real pra mostrar pra ela que eu sou real como é que eu faço isso eu tenho um caminho né porque até esse filho que a mãe não aceita ele idealizou também tanto essa mãe que ele nem se aproxima ele fica esperando que a mãe me descubra como eu sou ele também não se abre é muito forte é um jogo grande disso então a gente fala assim eu até notei uma coisa que eu queria falar dos homens em relação a mãe porque é muito assunto que todo pai a gente vai passar muito rápido pelos homens todo pai é o grande referencial para os homens toda a psique masculina e toda a psique feminina ou toda a mãe é a grande referência pra mulher então a mãe projeta na filha mulher aquilo que ela gostaria de ser ou que ela gostaria que a filha fosse então nós também vamos alimentando porque a gente é colocado nessa caixinha de projeção então caminhando dentro dos complexos complexos existe o complexo eu me baseio lá na minha mãe e transformo em algo bom eu fico presa que a gente fala no negativo em Bert Hellinger nas constelações a gente fala assim todo filho menino e menina isso a gente até já falou na outra live mas eu acho que é legal são temas muito profundos os filhos nascem do pai da mãe mas o canguru a canguru é que carrega nós carregamos a gente é o canguru a mamãe canguru até a primeira infância lá pelo sétimo ano tudo que a criança tem de referência é a mãe tudo tudo tanto que a criança fala mãe a mãe fala menininha eu estou fazendo a mulherada está fazendo terapia com as crianças em casa está tudo bem onde estão as crianças antes da uma hora da sessão dela já tem criança gritando abrindo a porta e tal e aí a sua mãe fala pra mim se fosse com ele ele ia fazer maior escândalo com ele é mas ele ele quer você mãe a mãe do filho vira mãe do marido né então a gente fala assim Beto toda criança menino e menina tem aquela grande vigoridade da mãe do zero ao sete no sétimo pro oitavo ano essa mamãe precisa ir lá entregar as crianças pro pai psicologicamente tá gente energeticamente por quê porque esse pai que vai ensinar pro menino pra menina o mundo fora a vida lá fora e aí a mãe vai lá e assim aí fica só com um pedacinho do meu filho do nosso filho é meu quando eu tô brava e é seu quando eu tô brava ou então é nosso né a mãe ainda quer corrigir aquilo que o pai dá o pai é pra desconstruir padrões tanto que a gente brinca que fala mãe vai lá arruma uma menina toda bonitinha o pai vai lá descabela tudo leva pra brincar de skate jogar bola qualquer coisa volta todo desgrenhado assim porém meninos e meninas aprendam isso vão olhar pro pai com os olhos da mãe olha que figura isso é muito profundo né se ela tava resolvida no relacionamento dela ela é a mãe terrível vai passar só bosta vai passar toda a amargura dela então ela também não deixa as crianças dizer que ela não confia claro tem as histórias de separação tem a mãe que é sozinha tem o pai ausente que fisicamente tá lá mas não quer saber de nada porque a cara só tá assistindo videogame tem tudo isso ai como é que cura são pessoas que ficam com a sequela sim o Rafa na terapia o que mais se fala é de mãe e pai na terapia olha só você tá falando essa questão que a filha olha pra mãe pro pai com os olhos da mãe aí hoje observando uma coisa um exemplo bobo aqui meu marido esse ogro que você acabou de ver aqui que você conhece ele quando vai dar uns espirros ele faz assim aquele escândalo né e daí eu sempre falo meu Deus mas que coisa horrível que horroroso e não sei o que brincando aqui com ele a nossa menina ouve isso aí ontem tava ela aqui fazendo igualzinho ao pai dando aquele espirro treze já tem treze uma cavaluna maior do que eu aí eu olhei pra ela e falei assim é olha a lealdade o papai faz igualzinho você não precisa espirrar igual seu pai minha filha aí ela olhou assim pra mim tipo como quem diz fui descoberta olha que belo exemplo é isso mesmo porque essa energia do pai vai ficar impregnada quem não teve o pai quem o pai morreu precisa de uma figura masculina pra ser preenchida dessa energia né de vô de tio de padrinho de alguém próximo se não vai ficar projetando nos namorados e maridos e amantes a busca desse papai que não existe porque não vai ter aí vai arrumar o marido e vai né então a gente fala assim que essa energia do feminino ela vai habitar homens e mulheres lá terminando lá pelos doze treze anos que mais ou menos a idade da sua menina é pra voltar pra perto da mãe as meninas isso não é machismo todo mundo vai ter que entender isso e os meninos vão ficar lá com o papai que Bete fala tem que voltar pra esfera da mãe e voltar pra esfera do pai fica lá porque a menina volta pra essa feminilidade pra entrar nesse universo cheiro feminino cheiro de mulher cheiro da fêmea das ancestrais de tudo aquilo que tem de histórias e de imitações e de descoberta do mundo feminino os meninos tem que ficar lá com o papai pra descortinar e descobrir o mundo masculino tá as distorções acontecem porque esse menino não volta ele fica perto da mãe então ele vai ter seríssimos problemas com o feminino e com o masculino sabe por que gente? porque o papai é que planta malícia no menino na menina ó pode cuidado o pai mostra os segredos as torturas que a vida tem esse menino não vai aprender então ele não vai confiar em nenhum homem e vai sempre atrás do colinho da mamãe dele ele pode estar casado mas ele volta pro colo da mãe porque é que ele confia olha como é forte essa nossa energia né a menina se ficar lá com o papai vai fazer o que? sempre meu pai meu herói nenhum homem é bom bastante pra casar com o pai e também não vai fazer muito vínculo com o feminino ela vai ficar a gente vai falar do ânimos com o ânimos muito igual ao pai como se ela fosse masculina ela não é então a gente aí um vai dizer assim lembrem quem tá já estudando sabe disso que dentro de todas nós mulheres mora uma porção masculina um campo de energia uma ideia né não é um arquétipo é uma energia a gente fala de arquétipo mas é uma energia uma ponte entre o inconsciente e o consciente dentro de todo menino mora o feminino que é a ânima quando esse lugar de volta não acontece a menina fica com ânimos negativo violenta brava masculinizada nas ações entendam isso? sim às vezes até no corpo né Rafa? ela fica com ânimos potencializado para o masculino negativo porque ela não é homem e o menino fica sensibilizado então ele vai atrair mulheres que abusam porque ele não tem malícia olha olha esse lugar né e só que essa mãe que a gente idealizou que tinha que ser perfeita que passou por todas as tragédias ela não sabe nada disso então ela vai ensinando para os filhos vai todo mundo no mesmo balaio e a mãe que tem histórias mal resolvidas com o papai faz o que? com o filho homem põe no lugar do pai tá cansado é muito grave né isso é forte né olha lá minha mamãe foi uma madraça perfeita muito bom Silvani isso te levou para mim olha aqui olha o que ela é que fala aqui né o que eles têm mesmo não dá para eu ser outra pessoa só para agradá-los no estereótipo de mãe que eles construíram ela falando aqui né que tem que desconstruir nos filhos a ideia que eles têm né de mãe perfeita aí a Mel fala assim tem um caminho é passa a receita por favor a Mel que receita você quer Mel olha para a mãe como ela é você já consegue olhar para a avó como ela é a minha dica de olho esse é o caminho vai ficar puto que eu durmo é na verdade a gente tem que desistir né desistir como né como a gente ouve muito lá nas constelações desistir dessa ideia de que a mãe pode ser diferente poderia ser diferente fazer diferente porque ela fez o melhor então e aí a gente todo mundo que já vem estudando em Jung a gente vem falando do ânimo dessa porção masculina mas essa porção masculina nossa essa energia é mediada pela minha mãe então Jung fala assim que a mãe o ânimo dessa porção masculina é a força do pai para o filho energia do masculino para mostrar para ele o que é o homem e tal a ânima é a força da mãe para a mulher porque aquela mamãe também tem o ânimos entende isso? sim sim então essa menina ela vai criar uma aliança positiva com a mãe as duas também tem essa força masculina ela já aprendeu lá com o pai dela que a gente fala que o ânimo é o que me leva para o mundo que me faz realizar as coisas a mãe é o acolhimento por isso que ela é a força da prosperidade da abundância do sucesso no trabalho né? olha só olha só espaço Sankofa em Brasília também quero sessões online a Silvana é outra Silvana vou passar o seu contato ela é nossa aluna vou passar o seu contato para participar dos contos tá? sim pode ser terapia também né? as pessoas eu atendo em terapia né? sim atende isso fala você falando aí Rafa aqui tá vendo aí tá vendo? você falando qual a imagem que me veio então assim menino e menina tá aqui na esfera da mamãe se abastece até os sete anos do que precisa da mamãe vão lá dar um passeio com o papai se abastece daquilo o menino fica lá porque ele precisa de um abastecimento maior que ele só pode obter do pai para virar homem e a menina já abastecida do que ela precisa do papai volta para a esfera da mamãe para terminar de se abastecer do feminino porque não tem nada mais não é? não tem nada mais lindo do que uma mulher feminina né? é muito lindo ela é irresistível a gente tá falando dessa vigoridade né? essa força interna e aí se essa mulher que um dia pode ser mãe mãe adotiva ou não adotiva ela se apropria dessa força e aí ela vai ser o sagrado no mundo o sagrado para os filhos ela vai ser mais criativa ela vai então porque a criatividade vem dessa matéria feminina vem dessa abundância feminina então ela vai poder ter a família dela o mundo dela com muito mais propriedade porque ela bebeu na mãe o menino não precisa mais ele já bebeu o suficiente já mamou né? já se abasteceu já se nutriu daí a gente fala então que esse menino uma coisa muito legal ele vai ficando na esfera do pai então é o homem que respeita a mulher que olha pra ela não mais como a mãe nutridora a mulher que ele vai escolher pra desposar ela pode ter até semelhança da mãe porque semelhanças boas mas ela não é aquela que nutre porque ele já está nutrido exato é lindo de ver isso nos homens né? e a mulher como ela já bebeu lá do papai né? já se apropriou de toda a vigoridade dele ela deita né? no colo dessa mãe ela aprende tudo ela está nutrida pra eleger um homem pra ela que não é o pai dela porque o grande risco de ficar na espera a gente vai eleger parceiros e parceiras pai e mãe é e uma mulher que está nutrida da mãe ela vai escolher um homem que está nutrido do pai do pai aí eles viram o pai exatamente aí eles estão prontos pra equilibrar né? e aí as pessoas falam assim Rafa mas e quem não teve o pai quem não teve a mãe ah porque eu sou adotivo tantas histórias existe um urro né? um grito da biologia também pros adotivos né? quem tá aí quem tem filho adotivo sabe né? pode até perguntar se os pais adotivos né? os que adotaram quando eles aprendem que aquela força é primária daqueles pares anteriores pode ter sido uma transa no forró da vida ela aprende a respeitar a biologia pode ter sido ah pode uma transada ficou grávida não interessa mas essa mãe e esse pai adotivos precisam reverenciar aceitar e ganhar o maior presente daquele pai porque essa biologia não muda exato é como uma um galho que é retirado de uma árvore vai ser sempre daquela árvore né? é muito Rafa a gente tem aí por volta de uns cinco minutinhos de live você queria você gostaria de fazer uma síntese assim do que a gente viu hoje do que você considera tudo é muito importante vou contar um conto não sei o que você pensou eu não vou contar não vou contar na próxima tem um conto lindo mas não dá tempo de contar não porque é tão bonito tem um conto que eu já tinha falado que chama a mãe da menina e a menina da mãe prometo que eu conto o povo que daí abriu um canal que eu não sei usar nada viu Mel vê se me ajuda esse povo aí que é da internet canal no youtube tá no youtube eu vou contar o conto vou por lá depois um dia a gente pode voltar aí com a Maria pra falar né qual que é o nome do canal? é é é é é é eu só queria falar isso né que essa mãe real existe essa mulher real existe que a gente precisa olhar pra ela como alguém que é ser humano principalmente assim sem julgamento que a gente precisa cada vez mais falando do empoderamento feminino né as meninas que você também que tá no grupo de contos como a gente se fortalece com as mulheres né você já viu isso? sim é profundo demais o que cada uma traz e nós precisamos nos unir não é contra os homens não não é é pra é pra ficarmos mais fortes né eu vi da minha filha se ela estiver aí ela vai entender mãe você também não pode ser não pode ser contra as feministas radicais eu sou eu assumo que eu sou isso não leva a lugar nenhum isso é força pro machismo ela ela não porque se alguém eu não faço bandeira todo mundo sabe mas se alguém me perguntar eu sou contra porque isso é distorção aí ela falou assim pra mim ah mas foram essas feministas que transformaram sim mas as mulheres apanharam desgraçaram a própria vida não quer dizer que elas foram felizes vamos fazer uma campanha bonita de empoderamento de ter o nosso lugar como mãe como mulher mas não dando força pro machismo a gente não tá precisando porque a gente já tem os homens tudo fragilizados pra quê? é isso é isso é radicalismo porque se ninguém ganha com isso não se eu se eu fico no radical eu vou ficar continuar olhando pra vida idealizada pra mãe idealizada tá tem vários filmes lindos que depois eu vou sugerir pra vocês ter a relação tem histórias eu posso uma hora falar só sobre a relação de mãe e filha tá você pode me chamar vamos fazer a próxima live que você na data pode ser na próxima sexta se você puder a gente dá um segmento dessa tá preciso ver com a minha filha ou a gente pode ver um outro dia tá então vamos fazer uma live que eu vou falar prometo pra vocês a relação da mãe e filha e da mãe e filha muito diferente a gente tem um monte de coisa no meio dessa bagunça então gente olha eu quero deixar um beijo grande a Maria me manda o vídeo põe lá no canal vão lá gente faz pergunta critica pede pede sugestões isso vai ficar salvo também no feed da escola teve gente que perguntou fica salvo no feed da escola um rapaz que fez constelação comigo que falou que segue vocês que está amando o canal ele não ia poder participar hoje ah que delícia vocês sigam também o canal deles que é maravilhoso é a escola de constelação familiar a gente também tem canal no youtube tem muitas aulas lá de muitos temas muita coisa boa e também tem o canal no telegram eu ainda pretendo fazer umas lives mas não tenho tempo não gente meu negócio é pôr uma mão na massa vocês vão me chamando aí que eu vou contando eu adoro contar é um prazer Rafa olha grata muito grata você é maravilhosa quem tiveram aí e tomara aí ó vamos olhar pra mãe ó a mãe dentro da gente é vamos olhar pra essa mulher comum né mulher comum mulher comum mulher comum cheia de defeitos quem puder dá um abraço e pode ficar com raiva da mãe fica puta da vida mas ela é uma pessoa e depois volta né fica puta depois volta ó mãe eu sinto muito né fizendo tomate mas a gente pode voltar a conversar enfim né brigar a gente pode não pode ficar brigada se eu não puder falar daqui ó se eu não puder falar daqui eu falo daqui do coração é isso mesmo tá isso beijo beijo bom fim de semana pra todo mundo pra vocês todos também você que me desliga aí né beijo grande tá beijo tá querida beijo manda pergunta no direct eu gostaria de vocês viu beijo querido tchau 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 O que é isso?